Nessa primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, também estamos na novena perpétua a Jesus Misericordioso, que é a manifestação desse Sagrado Coração de Jesus. E hoje a liturgia da igreja, nesse 17º, nessa 17ª semana do tempo comum, propõe várias coisas para a nossa vivência de fé, que vai nos ajudar no nosso caminho em direção a Jesus, em direção a esse Sagrado Coração de Jesus. Se nós pegamos a primeira leitura do livro do profeta Jeremias, esse grande profeta, que lá atrás, quando Deus se manifestou para ele, ele não queria ser profeta, porque ele se sentia pequeno. E Deus pega essa pequenez e eleva. E hoje nós vemos que Jeremias foi um instrumento para que Deus, Deus Pai, falasse para o povo, mas falasse também para nós. Porque Deus sempre se utiliza de pessoas humanas para levar o seu amor. E essa leitura fala que Jesus, Deus, mas também o Espírito de Jesus, que estava sendo, os profetas são prefigurações desse Jesus, esse Messias que ia vir ao mundo. Então Deus fala, ordena para Jeremias, que ele fale em nome do Senhor para aquele povo. Um povo que às vezes tinha a cabeça dura, não queria aceitar as palavras do Senhor, não queria aceitar os projetos, os preceitos, a lei do Senhor. Então Deus suscita pessoas como Jeremias para falar. E hoje no mundo, Deus fala através de nós também. Nós somos esses profetas que fala o Papo Francisco. Você aí na tua casa, você com os teus amigos, você é um profeta. Deus te ordena hoje e fala, você tem que falar. Na leitura fala, eu te mandei falar e tudo aquilo que eu mandei você falar, você tem que falar. Não omita nenhuma dessas palavras. Essa é a nossa fé. Nosso testemunho é importante para que mais pessoas possam ter esse amor de Deus. Então Deus ordena também para nós, sermos profetas neste mundo. Um mundo que cada dia mais está afastado de Deus. E nos nossos corações tem que existir esse amor. Esse amor que são os preceitos do Senhor. E Deus fala para cada um de nós de diversas maneiras. Nós temos que ir no silêncio do nosso coração, mas também pedir para Maria. Maria que era a mãe de Jesus, ela guardava, meditava tudo no seu coração. Então quando nós sentimos que nós somos pequenos, como Jeremias, nós temos que pedir a força de Maria. Maria se sentiu pequena, mas ela foi agraciada por Deus. Mas também é a nossa missão. Então no mundo hoje que parece que Deus não existe, nós temos que ser essa luz que vai levando as palavras do Senhor para que essas palavras do Senhor não se percam. E no final dessa leitura, fala que Deus queria castigar aquele povo. Mas Deus não castiga. Deus dá umas determinações. Deus não nos castiga. Quando nós sofremos, quando nós temos alguma dificuldade, não é porque Deus está longe de nós. Não é porque Deus se afastou de nós. Ao contrário, pode ser que Ele esteja mais perto. Mas Ele dá uma chamada de atenção. É um pai. O pai, quando tem que chamar a atenção do filho, Ele chama. Mas porque sempre é para o bem. Jesus veio nos ensinar o bem. E Deus quer que cada um de nós caminhe na verdade. Na verdade que é o próprio Jesus. Então quando nós sentamos que a nossa vida está um pouco pesada, nós temos que ter a certeza que é nesse momento que esse sagrado coração de Jesus pode estar mais perto de nós. Nós temos que abrir o nosso coração. E no Evangelho, nós vemos uma realidade muito importante. Aonde Jesus ia, todo mundo seguia Jesus. Por quê? Porque Ele operava milagres, sinais. Mas Ele era diferente dos outros. E na nossa vida, nós encontramos continuamente esse Jesus que vem ao nosso encontro. E ali fala que Jesus foi para a sua terra. Lá com os seus irmãos, com as suas irmãs. Quando nós escutamos essas palavras, esses irmãos e irmãs de Jesus, naquela época, eram os primos de Jesus. Então quando nós escutamos que Jesus foi para a sua terra e estava no meio dos seus primos, dos seus irmãos, eram os primos de Jesus. E naquele momento ali, Ele começou a operar milagres na vida daquelas pessoas, daquele lugarejo. E essas pessoas não acreditavam em Jesus. Começavam a criticar. Diziam, ah, Ele é o filho do carpinteiro. Como que Ele tem tanta sabedoria se Ele é o filho de Maria? Maria é uma pessoa simples. Então eles não tinham o coração aberto para Jesus. E isso é o que Jesus veio através dessas palavras do Santo Evangelho falar para nós. Nós temos que ser profetas na nossa casa. Entre os nossos entes queridos. Ali onde parece que está tudo bem, pode ser que você, eu, seja o instrumento de Deus para que Deus possa falar para a nossa família. E onde exista alguma dificuldade, nós temos que pensar sempre naquela frase de São João da Cruz. Onde não exista amor, coloque amor e você vai encontrar amor. Essa é uma realidade. Essa é a realidade que Jesus veio trazer para nós. Então Jesus quis estar com os seus entes queridos, com as pessoas que Ele conhecia, porque Ele queria manifestar esse amor. Deus sempre vem trazer amor na nossa vida. Deus vem trazer a paz. Então nós temos que acreditar nisso. Essa é a mensagem que hoje Jesus vem falar para nós. Então no silêncio do nosso coração agora, nesses momentos, diante do altar do Senhor, mas também diante da mãe de Jesus de Guadalupe. Coloque as suas intenções. Faça o seu pedido de oração para que o teu coração seja esse coração que ama Jesus. Hoje nós estamos no sagrado coração de Jesus. Esse coração que sempre, continuamente nos ama, mas Ele também pede um pouquinho do nosso amor também. Nós vamos fazer isso através da intercessão e da ajuda de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.